Review no canal aí, dessa vez sobre a Microlab B72 Esse aqui é um dos monitores de áudio da Microlab Custo-benefício excelente E eu vou estar falando um pouquinho sobre ele, tá? E a minha opinião Bom, vamos lá, vou fazer um vídeo bem rápido, tá galera? Não quero atrapalhar muito vocês Bom, vamos lá Primeiro, falando sobre a questão externa dela É uma caixinha bem construída, de madeira, tá? Com o subwoofer dela muito bom Pra quem quer uma caixinha, um monitor de áudio, melhor dizendo Com bom grave, cara, esse aqui é excelente Falar real Eu até deixo aqui do lado na metade Porque se eu deixar no máximo a janela fica tremendo um pouquinho aqui em casa E eu gosto de ouvir um som mais limpo Mas pra quem quiser, é um bom monitor de áudio pra grave, tá? Bom, aqui do lado direito da caixinha ativa Nós temos o botão de volume geral A nitidez e o basque, que seria o grave, né? Pra quem quiser ajustar Você ajusta aqui do lado Isso eu achei uma coisa excelente pra ela Porque se você achar que o grave dela tá muito alto Você vai lá, muda aqui e pronto, acabou, certo? Bom, nós temos um tweet aqui Em cada... Um tweet em cada caixa de som, né? Caixinha Temos o subwoofer E aqui atrás, cara Nós temos Quatro RCA's Que são dois que vêm com ela Pra você ligar o seu som A TV ou computador Onde você quiser E mais dois auxiliares Que é pra você ligar em alguma caixa de som Ou alguma coisa que você queira Ligar junto a ela Você pode conectar aqui, tá? Aqui embaixo nós temos o botão de liga e desliga E aqui o botão... Desculpa, o cabo que liga essa caixa A outra caixa, que é a passiva, certo? Que não tem nenhum botão É apenas a segunda caixa, certo? O que acontece? Esse botão... Esse... Esse cabo aqui Ele vem descascado Ou seja, ele não vem com nenhum plug Você tem que girar ele Ele é meio soldado Né? Soldadinho Então você tem que girar ele Encaixar aqui, ó Você aperta esse botão Segura Coloca o cabo lá dentro E solta Aí vai fazer E vai segurar o cabo lá dentro Tá vendo? Isso porque é melhor Na minha opinião Porque se caso Tenha um contato Ou o cabo quebre Você não vai precisar Abrir a caixinha pra nada Certo? Você vai apenas trocar o cabo E pronto Você liga uma na outra Você descasca o cabo Vem aqui Coloca aqui Pum Acabou Certo? Muito melhor do que um cabo fixo E que pode te dar problema no futuro Né? E bom Vamos lá A questão do som dela Achei um som muito bom Um som nítido Graves bons E mesmo em volumes altos Não distorce A não ser que sejam Umas músicas mais graves mesmo Música mais forte Aí obviamente que vai distorcer Não uso ela no último volume Eu uso ela no De cerca de 40% 30% Aqui, ó Tá vendo? E o som dela é bem alto, cara Não tenho do que reclamar E bom Temos esse filtro De som dela também Se você quiser Você pode colocar Mas acredito que Assim Eu não vejo muita diferença Eu acho que é mais pra questão De quem gosta de áudio mesmo Pra quem quer um estúdio E etc Algo mais profissional Vamos dizer assim Né? Aí você pode deixar aqui Né? E pronto O som fica mais Mais sem ruído E etc Mas eu não vejo muita necessidade disso Particularmente eu só ouço ela Pelo som mesmo Pelas músicas Então não vale muito a pena pra mim Até porque eu acho ela mais bonita assim Certo? É... Falar sobre a questão interna dela Cara Aqui, ó Até gravei aqui É... Nós temos um tweet Em cada uma Né? Quatro subwoofes É... Entrada RCA Como eu já disse É... Ela é... A alimentação dela É bivolt Né? Ela tem o 120 e 220 Você pode levar pra qualquer lugar aí Que você quiser ligar Lembrando que ela tem que entrar na tomada Tá? Então você pode pôr ela em qualquer tipo de... De tomada Que ela vai se auto-ajustar Né? É... Dimensão dela É... Uma caixa razoavelmente pequena Barra média, né? Que seria de 150... 154 por 243 Né? Acho uma caixa de som média E que com um som muito bom, cara Fala a verdade, isso não importa muito pra mim Eu prefiro uma caixa de som Que tenha uma ótima qualidade igual ela Com um som bom Do que uma caixa grande Que não tenha porcaria de som nenhum, né? Que seja uma caixa Que não tenha um áudio muito bom Então, eu acho que é isso É um review bem rápido sobre a B7 II Claro que eu vou com uma musiquinha aqui pra vocês ouvirem Não vou com um novo volume máximo Porque, enfim Não acho que seja necessário Mas, qualquer dúvida Pode tá deixando aí Que eu vou tá respondendo, certo? É... Não tenho muito o que falar sobre ela Mas, aqui tá a caixa dela Ela vem em uma caixa branca Certo? E, bom, vamos lá Vou pôr a música aqui Logo depois eu encerro o vídeo Valeu porque acompanhou Então, deixa o like aí Não esquece E bora lá Ok Tchau 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 Tchau